Música Dinheiro é assunto sério e quem não quer passar aperto ou sonha em investir em um negócio próprio precisa se planejar. Afinal, segundo uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e a CNDL, a Confederação de Dirigentes Logistas, 58% dos brasileiros não gostam de dedicar tempo para cuidar das próprias finanças, o que leva 17% dos consumidores a usar frequentemente o cartão de crédito, cheque especial ou pedir dinheiro emprestado para pagar as contas no final do mês. Para quem pensa que dá trabalho ou é muito difícil manter o controle das finanças, se esquece que trabalhoso mesmo é enfrentar o endividamento e estar com a carteira vazia na hora de pagar as contas. Dá muito mais trabalho depois você equilibrar as finanças, depois que a casa já desabou, você reconstruir aquilo é muito mais trabalhoso do que você realmente se planejar. Pelas pesquisas é fácil a gente entender que o brasileiro tem um perfil mais carneísta, aquele perfil que ele gosta de comprar as coisas bastante parcelado, e por incrível que pareça, quando ele termina um carnê, ele automaticamente já entra em outro carnê. Então isso desperta uma preocupação na gente, porque o munícipe, as pessoas no caso, não costumam se preparar para uma aposentadoria, para uma troca de um imóvel, por exemplo. Então essa foi a preocupação e daí que eu comecei a desenvolver todo esse trabalho de pesquisa, a fim de tentar ajudar algumas pessoas a atingir a independência financeira. Para esclarecer dúvidas e ajudar os funcionários da Câmara Municipal de Jacareí a se organizar melhor financeiramente, a Escola do Legislativo organizou uma palestra no último dia 29, que enfatizou a importância da educação financeira. Um evento de educação financeira, ele vai levar para a casa dele, ele vai levar para a família dele, e ele vai trazer isso para o trabalho, porque se ele estiver tranquilo com relação à sua vida financeira dentro de casa, ele vai produzir mais aqui dentro da Câmara Municipal, vai conseguir desempenhar melhor o seu trabalho, e conseguir a tranquilidade necessária mesmo na sua vida pessoal. Quem participou aprendeu direitinho a importância de poupar e investir. Nós aprendemos a importância de poupar e investir para adquirir uma independência financeira. Vou fazer o possível para colocar 100% da palestra em prática para alcançar uma qualidade de vida melhor. Investir, né? Poupar é uma coisa não tão difícil, você consegue poupar deixando dinheiro no final do mês. Agora, investir, eu acho que foi o mais difícil da gente fazer, então foi isso que o Clardé deixou bem claro, né? Para você investir esse dinheiro, para você ter rentabilidade e ter um retorno com ele. O vereador Abner de Madureira, que participou de parte da palestra, ressaltou que a educação financeira e o planejamento são importantes para a vida pessoal, e essenciais para administrar o município. Gestão pública, ainda mais gestão de um município, é uma coisa que tem que ser levada a sério de verdade, né? A gente vive num período de escassez, de recessão, né? Dá a impressão que o país está saindo da UTI, né? A saúde financeira do país estava negativa, estava muito ruim. Dá a impressão que está começando a sair dos aparelhos, mas é preocupante ainda a situação. Então, assim, o gestor tem que ter um olhar, tem que ter muita atenção, tem que ter controle, tem que estudar bastante com respeito aos gastos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.